E aí galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal lindo e maravilhoso de reação de ré. Eu sou Douglas Paul e hoje estamos no canal aqui da Main Street Records pra poder reagir a nova música dos caras. Aqui tá em sétimo em alta nesse momento. Tem aqui chefin, feat, MC Puzo do Rodo, o chamado produção Thiaguim. Tá ligado? A gente vai aqui pro modo de react quando você se inscreve nesse canal gostosíssimo e deixa o seu like. Isso é bem importante, ajuda demais a gente a continuar crescendo e faz você ouvir uma música comigo aqui, saber das novidades, trocar uma ideia. E você pede sua música e a gente reage e bora lá, tá ligado? Se for comprar alguma coisa na Amazon, usa meu link na descrição, acaba ajudando a gente demais se você for através do meu link, beleza? Então vamos lá, em 3, 2, 1. Esse grau. Esse grau. Agora para e me repara, lembrava das travas que você me dava quando eu não pôde. Mas agora eu compro essa casa, de lá de iracara, vários mantimentos que o menor não tinha. Vim debaixo do gueto na raça, no sangue que passa. Na televisão é morte todo dia, o meu futuro tava escrito e aplaudido na história. Deus que me abençoou, deu combustível e muita nota. Minha família na plateia, chorando do lado de fora. E quantos que me pisaram na rodinha da escola. Sacacidade, porque nós é de verdade. Passe de fase, jogador muito avançado. Voé alto, me sentindo abençoado. Decisivo, tipo Bezema no ataque. Na linha de frente, supremo que puxa a tropa. Deixando de cara quem quer ver minha derrota. Hoje meus três filhos são minha maior riqueza. E gente de ouro com a minha família inteira. Pitbull na pista, sempre buscado o levante. Mas é o olho grande, o que é meu Deus que me deu? Porradão no pulso com pedras de diamante. Joias elegante, porque eu nasci pra brilhar. Deixa nós passar, é o trem caro mais falado. Cobiçado, posturado, elegante, bem trajado. Rendo pra ninguém, nós é a tropa do banden. Bente fria, tô na pista, nós só vale o que tem. E se tiver mandado, quantos cria é atraso. Dou treinado pelo certo, e eu me recuso a errar. Agora é pouco papo, pois otário recalcado. Que me julgou no passado e hoje me vê prosperar. O meu futuro tava escrito e anotado na história. Deus que me abençoou, só merece a dor da vitória. Vejo meus filhos sorrindo, minha vida tá fluindo. Multiplicando as notas, fazendo trabalho lindo. O meu futuro tava escrito e aplaudido na história. Deus que me abençoou, deu combustível e muita nota. Minha família na plateia, chorando do lado de fora. E quantos que me pisaram na rodinha da escola. O meu futuro tava escrito e aplaudido na história. Deus que me abençoou, deu combustível e muita nota. Minha família na plateia, chorando do lado de fora. E quantos que me pisaram na rodinha da escola. É a nova era ou o chamado? Eu acho que é o chamado. A hashtag deve tá errada, tá ligado? Se inscreva no canal aí. Ative as notificações pra não perder nenhum lançamento. Composição do chefe. MC Pose do Rod. Biauzi. Produção musical. Tiaguinho. Mixagem aí do Portugal no Beat. Master do Portugal no Beat. Direção geral do Rafael Carvalho. Edição também do Rafael Carvalho. Parabéns pra todo mundo que participou disso de alguma maneira. Clip tá lindaço. Feito num galpão, todo mundo muito, muito, muito bem trajado. Nossa Senhora. Cheio dos ouro, cheio dos bagulhos. É isso mesmo. Você viu também daquela picape ali atrás dele? Caralho, bagulho doido, não é mesmo? Aí, sinal de riqueza, sinal de, tá ligado? De avanço, sinal de progresso. E é isso daí, mano. É sobre isso também, tá ligado? Gostei muito da música. Talvez aí da Main Street, tá ligado? Essa seja uma das minhas favoritas aí dos caras. Mas o Chefinho também tem umas outras duas que eu gosto muito. O Pose, obviamente, tem várias que eu gosto, tá ligado? Mas eu gostei da combinação dos dois. Principalmente porque o Pose deu uma alterada na voz. Isso foi surpreendente. Não esperava por isso. E porque todos os versos aqui do Chefinho... Nossa Senhora, meu Deus do céu. Moleque, é brabo demais. O que você achou de tudo isso? O que você achou da minha reação? Vamos trocar as 10 aqui nos comentários. E fala pra mim qual a próxima música eu devo trazer aqui no canal. Se inscreva, deixa o like. Vamos trocar as 10 aqui nos comentários. E beijos na bunda. Até o próximo vídeo. Valeu e tchau, tchau.